Música Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, muita mexicana Puta rara, muita mexicana Puta rara, muita mexicana Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para É o gelo, de PL E aí eu sou o gelo de PL, tu é feiticeiro? Pouquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Música